CAPÍCULO XXI Depois disse o Senhor a Moisés, Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem, em quem houver alguma deformidade, se chegará, como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado à mão, ou curvado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado, Nenhum homem, da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profano os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel.